Olá, seja bem-vindo ao canal Top Daily News. Vamos de notícia. Infelizmente, a notícia que nos chega é de partir o coração. Esse tipo de acontecimento é terrível para qualquer família. Mas antes de começarmos te peço por favor deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Ative o sininho para não perder nada. No último domingo foi realizado o sepultamento de Dona Carmen Costa, mãe dos cantores sertanejos Leandro e Leonardo, em Goiânia. Aos 87 anos, ela faleceu após sofrer um infarto. O velório aconteceu no cemitério Jardim das Palmeiras, local onde o próprio Leandro e o pai dos cantores, Avelino, foram enterrados. A assessoria de imprensa de Leandro confirmou as informações e fotos mostram que o sertanejo se despediu da mãe durante a madrugada. Tiago Gonçalves Costa, filho do falecido Leandro, também esteve presente no velório e destacou o legado deixado pela avó. Dona Carmen foi fundadora da Casa de Apoio São Luís, que oferece gratuitamente estadia, alimentação e transporte para pacientes com câncer de Goiânia e região metropolitana. Essa iniciativa foi uma homenagem a Leandro, que faleceu em decorrência da doença. Tiago, emocionado, afirmou que mesmo com a dor da perda, a família sabe que ela cumpriu sua missão. Já o filho de Leonardo, o cantor Zé Felipe, homenageou sua avózinha em suas redes sociais, compartilhando uma foto de Dona Carmen e declarando seu amor por ela. A morte da matriarca foi confirmada no sábado à noite pela esposa de Leonardo, Poliana, que contou que a sogra faleceu após 45 minutos de tentativas de reanimação. O casal estava a caminho do hospital para entregar exames de rotina quando receberam a triste notícia. A partida de Dona Carmen deixou uma lacuna nos corações de sua família e amigos. Mas seu legado de amor e ajuda ao próximo continuará vivo através da Casa de Apoio São Luís. Que sua alma descanse em paz e que sua história inspire muitas outras pessoas a fazerem o bem. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. Deixe seu comentário e se inscreva no canal e fique por dentro de tudo. Até a próxima!